Foi anunciado um corte de aproximadamente 14% nas verbas de custeio da Universidade Federal aqui do nosso estado, a UFPE. Este corte vai vigorar neste ano de 2021. A preocupação da comunidade acadêmica é de que justamente esta decisão do governo federal prejudique projetos que auxiliam a manutenção desses estudantes de baixa renda na universidade. Confere aí. Se há do corte de verbas em 14% da Universidade Federal do Piauí, os alunos da instituição se preocupam com a situação do ensino e dos programas que contemplam os estudantes. Isso atinge diretamente as fontes de água, de energia, de alimentação, de redes de internet, que são fundamentais para garantir a permanência dos estudantes na instituição. Para nós, do DC da UFPE e dos centros acadêmicos, nós acreditamos a princípio que isso faz parte de um projeto político nacional de desmonte das universidades, das universidades públicas em especial, que passam por um processo de desinvestimento dessas áreas. Apesar dos cortes de verbas que teve, em nenhum momento a UFPE deixou de lado a comunidade acadêmica. Por causa disso, a gente foi conversar com o Ricardo Alagio, que é o diretor de recursos da UFPE, para saber qual a real situação da universidade. Isso nos traz muita preocupação, porque nós vamos ter, achamos que esse ano vai ser um ano com mais presença dos alunos, com mais presença dos professores aqui dentro do próprio espaço físico da universidade, que é no ano de 2020, onde ficamos quase parados durante um longo tempo. simplesmente trabalhando presencialmente. O orçamento da universidade tem três blocos de recursos. O gasto com pessoal, os de capital para o investimento em obras, por exemplo, e o custeio, que é o financiamento das despesas em geral. Alguns serviços devem ser cortados. O que preocupa é o corte de bolsas para os estudantes, o que refletiria na educação. Estamos discutindo o assunto com todas as unidades da universidade, mas pensamos que, a princípio, isso pode ser revertido, uma vez que a lei do orçamento não foi votada pelo Congresso. Então, esperamos que os reitores, que todos os reitores, inclusive o nosso, já fizerem contatos informais com o MEC. Mas estamos esperando uma proposta dos reitores e dos diretores também dos institutos federais, porque há uma certa pressão no Congresso em torno dessa questão e esperamos também a sensibilidade dos congressistas. Os estudantes seguem preocupados com o ensino, as pesquisas e a extensão, e querem que isso não seja afetado. Para nós, é essencial que nós saibamos nos organizar e lutar para garantir a permanência dessas políticas de investimento básico na instituição. Mas não somente, garantir os investimentos nas pesquisas científicas, nas bolsas de auxílio, nas bolsas de residência pedagógica e manter a universidade para que ela realmente funcione em prol de toda a população. Como foi dito na reportagem, são cortes que foram apresentados pelo governo federal para todas as instituições que recebem algum recurso do governo central aqui do nosso país. Visto, é claro, que o governo federal sempre justifica por conta da crise da pandemia do novo coronavírus. São ajustes necessários para este período desafiador em que convivemos com uma queda de arrecadação. Por isso, é claro que a universidade também fala de seus prejuízos, mas nós temos que compreender de que realmente esta é uma situação que deve ser constante neste ano de 2021 e eu arrisco dizer também em 2022, que é durante este período em que vamos retornando às nossas vidas comuns em que a arrecadação de instituições como o governo federal, o governo estadual e o município aqui de Terezina, particularmente falando, vão sofrer sim com quedas e, é claro, são reajustes que nós não gostaríamos de noticiar, mas que são importantes para manter o funcionamento da máquina pública como um todo. O que nós aguardamos é de que a Universidade Federal do Estado do Piauí, tal qual o Instituto Federal de Educação, o IFPE e também a nossa Universidade Estadual, a UESP, consigam conviver e, é claro, sair da melhor forma possível desta crise econômica instalada e fortalecida em nosso país por conta da pandemia do novo coronavírus. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá 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 ol